Eu quero saber o seguinte, tu escreve tanto pra quem é o homem, assim, do futebol, pra também ao mesmo tempo pras mulheres. Tu tem dois públicos. Sim. Como tu faz isso, esse equilíbrio de forças? É, sempre assim, totalmente homem ou totalmente mulher. No meu público é essa história aí. Eu acho que o que tem um laço, que é esse... Que eu sou, nas duas crônicas, na crônica de relacionamento homem-mulher e na esportiva, eu sou o mesmo romântico, assim, tenho a mesma pegada romântica. É, na crônica esportiva eu gosto bastante que tu dá a visada do torcedor. Sim. Ou o secador. É, a partir da dor do torcedor, nunca é o diabo do 352. Não é inteligente, não é treinador. Não, não, não. Tu não quer ser mais inteligente do que o comentarista esportivo. Não, isso eu deixo pro tostão, que faz de forma genial, cada vez melhor, né? A minha é a dor, o reflexo do futebol, sei lá, na vida de um casal, a derrota, o cara na segunda-feira voltando pra firma com a derrota do time pra ser zoado pelos colegas. Então, o que me interessa é a visão do torcedor, e não... E o futebol realmente brocha o homem? Brocha. Tem uma pesquisa que é uma mulher da Universidade de... Da Geórgia, Geórgia. Geórgia. Sempre tem pesquisa Geórgia. Mas da Geórgia mesmo. Nos Estados Unidos, ela pegou a última Copa, o departamento de psicologia lá pegou e investigou, torcida de todos os times, de todas as seleções, e eles chegaram a uma conta maluca que quando o time do homem vence, ele fica 27,6% mais potente na cama. Aumenta o número de testosterona, a capacidade de produção, e ele fica... Isso explica, aqueles domingos, tu com o Inter derrotado, tu podia o quê? É incrível. Nada, né? É incrível mesmo. A gente não tem força. Eu fico uns dois, três dias... Pra se recuperar. Pra se recuperar de uma derrota. E nem o mais fanático dos corintianos faz sexo no dia de uma derrota do Corinthians. Então, mas se tu é de um time como o Botafogo, que faz muito tempo, o Atlético Mineiro, que faz muito tempo que ganha um título nacional... Tu também vai passar o ano brocha. Porque é uma falta de respeito, tu se separar e o outro não demonstrar o quanto que ele sofre com a perda. Como se a gente não valesse nem uma dorzinha de nada, né, cara? Eu acho que é o mínimo que tu tem que fazer, é um erro. Você tá no mundo, pra você, pra tua ausência, pro fim de uma história contigo, não valer nada? Não valer uma dor? É tanto que eu... Aí voltando ao rei, que já que falamos um pouco mal dele, vamos falar a parte boa dele. Aquele verso dele é genial, é... Por um momento, pensar que você pensa em mim. O fundamental é isso da vida. Que, na verdade, ela não pensa, né? Ela não pensa. Ela não pensa. Porque a gente tem ideia de que quando a gente se separa, ela tá pensando a todo instante na gente. E a graça é essa, assim, eu acho que tem que ter essa ideia, Ginel, de por um momento pensar... Eu só quero isso de troca. Não quero mais nem tua volta, mas eu quero que por um momento pensar que você pensa em mim. Tá bom pra mim, é a grande ideia. É. Pode ficar com os móveis, com tudo, mas por um momento pensar que você pensa em mim, tá resolvido. É valorizar a distância. Mas me falaram que tu já passou por grandes confusões, porque tu já escreveu crônicas que uma mulher pensa que é pra ela e é pra outra. Ah, sim. Quando você tá casado, normalmente tem crônicas que dão uma confusão em casa tremenda, né? E às vezes... Tu já perdeu mulheres por crônicas? Eu já perdi mulheres por crônicas velhas, que eram repetições. Você tinha que escrever de todo jeito, não tinha como fazer ali em meia hora, que é coisa de jornal, de blog, de ter que postar de todo jeito. Aí você resgata uma crônica antiga, dá um tapa ali, dá uma ajeitada nela e perde a mulher que você tá, que não tem nada a ver com aquela crônica. Na verdade, é uma crônica sobre um outro amor. Sobre um outro amor. E a mulher pensa que tu tá traindo... Quando você tava com outra mulher, ou seja, é uma tradição muito do passado que você reedita e perde a tua mulher atual. Mas como foi essa transição da crônica, que a crônica é muito mais episódica, breve, do momento, aquele retrato de um instante, do romance, de criar toda uma estrutura, né? E trazer personagens, por exemplo, personagem que limpa a latrina, né? É, que ganha a vida com a sujeira, como ele diz, com o que a humanidade mais tem nojo e dispersa, né? Ele faz fortuna com aquilo. Me explica como foi esse personagem. É, esse personagem é muito real, que na verdade é um tio meu, aparece no livro como se fosse meu pai ali, o pai do suposto eu do livro. Tu tá se entregando, né? É o pai da criança. Guardei pra máquina, né? Guardei pra máquina. É ele, é ele. Não conta em qualquer lugar, não. A criança do livro acaba sendo o Chico Sá. Não conta em qualquer lugar, mas é... É uma viagem maluca essa infância, então é uma ficção totalmente adulterada, porque imagina, se eu lembro mais de nada nessa altura da vida, é eu tentando melhorar um pouco minha infância também, acho que tem todo esse truque, né? Mas é um ponto de insegurança do... Você tem, assim, uma vida profissional consolidada como cronista, faz aquilo com... É... Tem seu domínio um pouco sobre aquele gênero e tal, e parte pro romance, bate aquela insegurança. Será que eu fiz um romance? Você já sentiu testado que era uma coisa muito ruim? Cara, muitas horas, assim, de... E às vezes tem um cara, pode ser numa palestra, num debate, mas tem um cara que vai, ou uma mulher, ela se prepara, sai de casa só pra isso. Pra fazer aquela pergunta. É, ou então pega uma característica tua, ah, esse cara, sei lá, eu... Eu elogio, já tive muita situação, eu elogio muito, com sinceridade na crônica, as mulheres mais cheinhas, as gordinhas, até exageradamente gordas e etc. E já me pus na situação, aí, na noite ou alguma coisa, chega uma mulher nessas características e diz, você não... Qual é? Não disse o que é pra valer? Vamos agora. Assim, e ter uma convocação imediata pra um sexo imediato. Aí tudo que eu peça, me dê chance de ter uma conquista, ter esse processo de desejo, senão, eu não conseguiria também com Gisele Bittes, nem com você, se não tiver, é que eu gosto de uma coisa preparatória, um drink, uma história, sou romântico nesse sentido. Mas já tive muito essa aprovação.